Música Comerança longa, olha o Santos chegando, Zeta ameaçou, saiu Paulinho, Paulinho tocou e o gol! Gol! Paulinho recebeu completamente isolado, chegou o target do Carlos, Zeta ameaçou, saiu, levou a bola sobre o corpo, Leymar e Juivan tentou consertar ainda, chegou em tempo, mas não deu para remater, aí está, exatamente a 8 minutos de jogo, etapa inicial, Paulinho, Santos sai na frente, 1 a 0 É isso mesmo, Guaz, e o Paulinho faz a festa, se dirigindo a torcida, lá em cima, arquibancada Um pouco mais na frente, Alcindo, contra ele, Flavinho, Zeta ameaçou, lançou, Alcindo, chegou, cruzou, no meio a cabeçada, a bola bateu em caminho, voltou, e o gol! Eliel! Uma parada da defesa Santista, depois o desvio curto, curto de Camilo, Eliel, completa para empatar a 37 e 30 no jogo, etapa cumprimentar, a festa da torcida São Paulina no Morumbi, a derrota de 1 a 0 estava de bom tamanho, o empate tanto melhor! E visou, e visou, ele já visou, a mesa entra agora, número 15, alteração na equipe do São Paulo! E um torcedor invade o campo aqui, vai cumprimentar o Eliel! É, tá aí o torcedor! Ele tá meio emborrachado, hein? É, peraí, 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 peraí! É, tá aí!